Minha gente, meu monte de bujão de gás, meu monte de coisa mais linda Hoje eu tô aqui pra anunciar pra vocês O lançamento dos meus botões líquidos Gente, é muita felicidade Eu tenho essa novidade pra compartilhar com vocês Eu tenho certeza que vocês estavam aguardando muito isso Porque eu tenho usado alguns ao longo desse tempo Anunciando o lançamento deles Então a partir de hoje, nessa segunda-feira Eles já estão vendo Tô muito feliz Eu vou mostrar a cor deles pra vocês Vou mostrar um pouquinho de cada um Lá no nosso site, na nossa loja virtual Vai estar vendo www.alicesalazarloja.com.br Ou com os revendedores aí Vários pelo Brasil Tanto lojas virtuais como lojas de varejo Que vendem a minha linha de produtos Vão ter os batons Tá? Então eu vou anunciar As oito cores são as seguintes Vou botar só a primeira aqui mostrando pra vocês E falar um pouquinho da textura dele E depois os outros batons eu vou mostrar o resultado só, tá? Pra não precisar eu ficar botando oito batons aqui na frente de vocês Certo, mano, Brown? Começar com esse roxo aqui Que é o Alfazema Sou apaixonada por essa cor Já usei muito, muito batons roxos Então eu não poderia deixar de fazer o meu, né? Então vamos lá Esse aqui é um contorninho super baratinho que eu comprei Ametista da PW Tá? Na verdade, eu sempre gosto de botar contorno Porque a minha boca não tem um contorno muito, muito bonito E nem muito marcado, né? Então eu sempre prefiro botar um contorninho antes de começar a botar minha boca Beleza Até eu vou dar as dicas dos contornos que eu vou usar com cada um deles, tá? Até pra vocês terem um guia aí Mas não significa que tu é obrigado a usar contorno também com batom líquido, tá? A gente tem gente que é super craque já em fazer o contorno da própria boca Então ele tem um cheirinho muito bom Que obviamente eu que escolhi Pro meu gosto é muito bom E olha a cor desse aqui Então ele tem essa textura super pigmentada Obviamente na hora que a gente coloca Ele fica mais molhadinho Depois ele fica bem sequinho, bem mais Olha só Ai, lindo demais, gente Lindo demais Então esse é o primeiro E é o Alfazema O segundo que eu vim mostrar pra vocês é o Lírio Que é tipo um coral Eu sou apaixonada por essa cor Minha mãe também é apaixonada Super usa nas maquiagens dela Então eu vou mostrar pra vocês como é que fica, tá? Então, vamos ver O contorno que eu tô usando aqui é 141 Vulcano Da Perfect Look O terceiro que eu vou mostrar pra vocês é um Ben Kardashian Que é o Orquídea E contorno eu vou usar o Cultura da MAC O quarto que eu vou mostrar é esse vermelho escuro Maravilhoso Chamado Flor de Lis É uma cor que é super boa pra inverno Mas vai tá super em alta no verão também Esses batons mais fortes e mais escuros, tá? Então, vamos ver como vai ficar O lápis que eu vou usar é da Perfect Look também 129 a cor dele O quinto que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui que é o Beijo de Moça Maravilhoso Maravilhoso É uma cor muito usável Porque ele dá... Ele é um tomzinho bonito pra noiva Sempre o tom que eu indico pra noiva é mais ou menos esse Ou pra mulher mais discreta que no dia a dia gosta de uma corzinha Não gosta de boca nude, sabe? Então ele é maravilhoso pra mulher madura Porque ele é um rosa um pouco mais antigo Então ele dá pra muitas ocasiões Beijo de Moça ele se chama E eu vou botar o Pozica Que é o lápis da Kylie Jenner Pra fazer o meu contorno O sexto que eu vou mostrar é esse nude espetacular O nome dele é Margarida Não poderia deixar de ter um nude na minha linha, né, gente? Porque eu sou a fã dos nudes E esse aqui é super... É um batom super nada mesmo, sabe? Bem como eu gosto Tá? O contorno que eu vou usar é o Cultured também Foi o mesmo que eu usei com orquídea Só que eu vou botar mais fraquinho Mas dá pra ser o mesmo Esse aqui é só pra marcar o território da boca mesmo Esse batom é muito clarinho Ele é um nude, mas é puxado pro rosinha, né? É puxado pro bege Quero fazer um puxado pro bege também, futuramente O sétimo que eu vou mostrar, gente É o Dahlia Que é um batom incrível Que fica bem pra loira Pra morena e pra ruiva também Então ele se adapta muito bem Que tenha vários tipos de pele E tons de cabelo também Ele é incrível E tá super em alta É uma corzinha meio marronzinha, assim E bem neutra também Eu optei por a minha coleção ser mais ou menos meio a meio, assim Tem bastante batons neutros Mas tem bastantes batons Tem bastante, né? Batons arrasadores, tá? O contorno que eu botei É o que eu vou colocar É o Soar da MAC E vamos lá Oitavo e último batom Para finalizar este vídeo O metalizado maravilhoso da minha vida Olha que coisa mais maravilhosa Vai ser uma maçã do amor Mas o nome dele é Tulipa Porque na verdade todos tem nomes de flores, né, gente? Esse metalizado também tá muito, muito, muito em alta Nossa Kylie Jenner aí abriu os caminhos pros metalizados Não podia deixar de ter o metalizado na minha linha É uma grande aposta minha essa cor aqui Porque eu estou apaixonada por ela, tá? Então vocês vão ver como é que fica O contorno que eu vou colocar Eu vou repetir um contorno que eu já usei Esse aqui é o Perfect Look 129 Gente, lembrando que esses contornos, pelo amor, né? Qualquer contorno que vocês tiverem meio parecidos Com esses batons, vocês podem usar Eu tô usando esses aqui Tô dando os nomes Porque é os que eu tenho em casa Todos eu já tinha em casa Não precisa comprar nenhum contorno Pra usar com esses batons, tá? Eu gosto de botar batom líquido E como eles demoram um pouquinho pra secar Um pouquinho não, segundos, né? Eu gosto de dar uma sofradinha assim Por dentro E daí em seguida ele já seca E não transfere Então é isso, minha gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu sei que vocês sempre ficam felizes Comigo e pelas minhas conquistas Então esses batons foram mais uma conquista, né? Porque você sabe o quanto eu sou chata com a minha linha Então assim, ó, batom líquido já tá no mercado há bastante tempo Só que eu demorei pra lançar Porque vocês sabem que eu sou super chata E até virou um batom pra mim Que eu gostasse muito Demorou Eu gostei muito desses Eles têm uma baita duração Só que assim Tem que cuidar Porque batom líquido é uma coisa que quando tu come Às vezes ele sai naquele meinho Então leva sempre pra te retocar Eu ainda não usei nem batom líquido De nenhuma marca que não saísse no meio Quando a gente come É uma coisa que eu não tinha como exigir isso, né? Dos meus Porque afinal de contas Esse é um defeito da própria fórmula do batom líquido Ele tem muito talco dentro Pra ele ficar bem mate, bem sequinho Pra não transferir Então ele acaba saindo aqui no meinho Isso é normal com todos os batons líquidos Então leva pra te retocar, tá? Sou bem sincera contigo em te dizer isso O que mais? Sou super sincera contigo em te dizer que ele não transfere Ó Então bota Ele dá uma secadinha Espera um pouquinho, né? Porque ele precisa ter espalhabilidade, tá, gente? Então coloca na boca Espalha bem Espera um pouquinho E logo ele não vai mais transferir E vai ter uma durabilidade incrível Outra dica que eu dou Hidrata bem os lábios um dia antes de tu usar um batom líquido, tá, gente? Porque o batom líquido, vocês sabem Que ele tem tendência a ficar craqueladinho ali Então a minha dica é Passa um Bepantol um dia antes Passa um qualquer hidratante aí de creme A boca tem que tá em dia Os lábios tem que tá em dia Pro batom líquido ficar legal mesmo, tá? E ele fica É uma febre O batom líquido não vai sair de linha tão cedo Eu acho que ele veio pra ficar Mesmo Mesmo sendo mate Mas aí vai Às vezes a moda vai, né? Vai pra glitter Vai pra gloss Vai pra não sei o que Mas os batom mates é o que a gente mais ama, né, gente? Porque assim, ó Imagina Eu volto aqui Não transfere nada Tá bem faceira lá O batom não borra E a pessoa tá lá de bem com a vida E com esse efeito mate Que eu sou apaixonada Nem preciso dizer pra vocês Tá? Então fiquem aí com essas cores Não esqueçam que vocês encontram Todos os meus produtos Minhas camisetas também Minha sombra marrom Meu sabonete líquido Meus glitters Meus lápis Tudo Meu lápis não é preto Eu não tenho lápis de boca ainda Lá em www.alissalazarloja.com.br E em vários revendedores aí no Brasil Que vendem meus produtos, tá? No meu site, inclusive, tem a lista de revendedores Então vai lá por estados do Brasil Que tu vai achar bem bonitinho Todo mundo Meus amores Ai, gente Se inscreve aqui no canal Isso é importante Eu tô recebendo as notificações Quando eu tô fazendo vídeo novo Clica em gostei nesse vídeo Que isso ajuda na divulgação Outros vídeos do canal Que eu tenho certeza que tu vai gostar Um beijo e Até o próximo playing e E E E E